O que é a política externa dos Estados Unidos? O que é a política externa dos Estados Unidos? O que é o objetivo desse projeto agora da Operação Águia é justamente trazer alguns desses eventos que a gente analisou em profundidade nesse curso, trazer vídeos curtos de até 5 minutos, mas que são eventos extremamente importantes na história da América Latina e tem como fio condutor o papel dos Estados Unidos, uma política externa dos Estados Unidos para a América Latina nesses eventos. Eu entendo que sim, para a gente entender de fato o nosso subdesenvolvimento, todas as nossas dificuldades e própria desigualdade da América Latina, A gente precisa entender que em todos os momentos que se tentou fazer algum tipo de reforma social e que se tentou através de lutas populares, de movimentos campesinos e urbanos, enfim, se romper com o ciclo de violência, de repressão e mesmo de desigualdade socioeconômica, Esses momentos foram impedidos violentamente impedidos por conta de uma elite econômica nacional, mas também que tinha apoio e às vezes até treinamento e financiamento de uma elite econômica e também política e militar nos Estados Unidos. Então, eu acho que para a gente entender a nossa situação hoje, é preciso olhar para trás e perceber também que todos esses momentos que se tentou, uma via mais progressista, de menos desigualdade e de justiça social, esses movimentos foram impedidos.